Ó, o Márcio Valente, o projeto Hillion é muito bom, o problema foi os criadores, que são os ladrões. Todo problema de qualquer criptomoeda são os donos. Se a moeda tem um dono, já é um problema, entendeu? Já começa por aí. Ah, moeda tal, não importa qual projeto que ela tenha. Tem dono? Tem. É um lixo, não serve, cara. Ah, o real, tem dono? Tem um cara que aperta o botão lá pra ir pra mim? Tem. É lixo. Ah, o dólar, não sei o quê? É lixo. Quer ver um que não é lixo e não é criptomoeda? O ouro. O ouro não é lixo. Tem um dono que aperta lá pra sair mais ouro? Não tem, pai. Então o ouro vale mesmo, entendeu? O ouro, ele vale pela sua escassez. O bitcoin, tem alguém que aperta o botão pra sair bitcoin? Não tem. Então é que nem ouro, só que digital, é mais fácil você carregar e é inconfiscável. Se você tiver ouro em casa, vem aqui a milícia passar na sua casa aqui, leva tudo que você tem, cara. O bitcoin tá na mente. Não dá pra levar. Música Música Legenda Adriana Zanotto